Eu vou vir aqui nessa setinha e vou acertar a minha escala musical Tá aí, ó Cara, você não precisa entender sobre teoria musical e nada do tipo Você precisa entender, mas você precisa entender o básico, tá ligado? Eu não vou te explicar tudo sobre teoria musical aqui Mas eu vou te mostrar o quanto que você não precisa aprender Tipo, tem muita gente que pensa Caramba, eu preciso decorar o intervalo de uma escala pra poder fazer uma melodia Não, mano O FL Studio, ele tem uma função que ele mostra quais são as notas na escala pra você Pra quem não sabe, a escala é a junção de notas que, combinadas entre si Elas soam harmônicas, tá ligado? Então, tipo, baseado em estudos que a humanidade fez Desde o início da música até agora A gente conseguiu reunir, compilar esses conhecimentos em intervalos, que a gente chama Mas isso aí eu não vou explicar agora pra vocês O mais importante que você tem que saber É que existe uma combinação de notas que soam bem entre si E o pior erro que alguém pode cometer É, tipo, não colocar uma escala logo no início do beat Porque senão você vai ficar perdido, meu amigo Você vai ficar tentando caçar nota pra combinar com outra, tá ligado? E aí você vai lá e sai da escala Nem percebe, porque às vezes o seu ouvido não é tão afinado assim E, tipo, mano, é muito Velho, é muito importante que você coloque uma escala no início, beleza? Então é isso que eu tô fazendo agora Você vai vir aqui nessa setinha no piano low Helpers, Scale Highlighting E eu vou escolher aqui Eu já escolhi Dó sustenido, mas Vou escolher Ré sustenido Aí eu volto aqui de novo Helpers, Scale Highlighting E eu vou escolher essa escala menor natural, que é a olho Se você tá começando, eu recomendo que você comece por essa aqui Que é mais fácil de você operar Beleza? Então é isso E vou começar a fazer minha melodia usando escadinhas Aqui é bem a cara desse menino E aqui eu já fiz a melodia, tipo Seguindo, ó As partes mais claras é a escala musical Então é simples, cara O jogo é simples É só você não colocar aqui, por exemplo Que tá na parte escura Se eu colocar a melodia aqui, ó Nas partes escuras Nas notas mais escuras aqui no piano low Vou ver que vai ficar desafinado Tá estranho isso aqui, tá ligado? Então Deixa tudo dentro das partes mais claras